Olá, meninos e meninas do quinto ano de Feira de Santana. Vamos para mais uma videoaula preparados, hein? Se atentem aí, ó, preparem os olhos, os ouvidos, preparem toda a atenção para ouvir as orientações, as explicações e vocês consigam aí fazer em casa a atividade preparada para vocês hoje. Vamos lá, começar a nossa aula? Então, turma, nossa aula é de matemática e ciências naturais e nós vamos estudar sobre, olha só, uma pergunta. Preciso me preocupar com a higiene dos alimentos? E aí, como é que anda a higiene dos alimentos em sua casa? A sua família tem a preocupação de higienizar aquilo que é usado para que vocês se alimentem? Vamos estudar um pouquinho sobre isso, sobre esse processo de higienização, a importância da higiene com a saúde. Vamos, então, para começar, a Pró trouxe aí para a nossa hora da leitura uma história, A Cesta de Dona Maricota. Vamos lá, ouvir essa história? Ouvir e ver. A Cesta de Dona Maricota, escrita por Tatiana Belinck e ilustrada por Martinês. Dona Maricota, boa cozinheira, voltou com a cesta cheinha da feira. Cenoura, laranja, pepino e limão, banana e milho, ervilha e mamão, moranga, espinafre, tomate e cebola, alface e palmito, maçã e escarola. Guardou na dispensa e na geladeira e deu um suspiro. Ufa, que canseira! E foi descansar. Então, essas verduras, legumes e frutas, fresquinhas maduras, todos animados, depois da viagem, puseram-se logo a contar vantagem. O milho falou, olhem, sou o mais belo, sou louro gostoso e tão amarelo. O belo sou eu, declarou o tomate, não mais do que eu, contestou o abacate. Pois olhem pra mim, provocou o palmito, sou branco e macio, eu sou o mais bonito. Então, a laranja falou, bem amável, melhor que bonita, eu sou é saudável. E logo o espinafre gritou, não tem erro, sou verde e saudável, sou cheio de ferro. Falou a cebola, aqui, atenção, saudável sou eu, boa pro coração. E disse a ervilha, eu sou pequenina, por fora, mas dentro, tenho proteína. Logo, o limão disse, quem é que não vê? Tenho a vitamina, preciosa, a tal C. Mas nisto aparece Dona Maricota, e as frutas gostosas viraram compota. E os belos legumes, em toda sua glória, viraram só pão, e acabou-se a história. Pronto, observaram aí na história de Dona Maricota, algumas das coisas que a gente vai estudar um pouquinho, né? E começar os estudos em relação à importância dos alimentos, mas mais do que isso, a importância em manter a higiene dos alimentos. A historinha conta um pouquinho aí, os vários benefícios que os alimentos trazem pra nossa vida. Mas aí a gente vai estudar em relação a isso, os cuidados que a gente deve ter com os alimentos. Porque eles fazem bem pra nossa vida, mas pra eles fazerem bem, nós precisamos ter alguns cuidados em relação ao manuseio, a limpeza, a higiene. Porque eles chegam pra nossa casa, mas eles precisam passar por um processo de higienização. E é sobre isso que a gente vai começar a estudar agora. Vamos lá? Você já aprendeu que a alimentação é mais que ingerir alimentos. Então, a alimentação, ela não está ligada apenas ao fato de comer, né? De ingerir, seja alimentos carboidratos, sejam alimentos relacionados às frutas, às verduras, aos legumes, às massas. Cada um tem a sua importância, a sua utilidade pra o nosso corpo. Mas se alimentar, não é só comer. Nós temos que ter a preocupação com a quantidade de alimentos, com a variedade de alimentos. Porque o nosso corpo precisa de nutrientes e vitaminas diferentes. Então, a gente precisa ter uma dosagem correta de cada tipo de alimento, pra que o nosso corpo seja abastecido com as vitaminas e os nutrientes que ele precisa pra funcionar bem. Então, a fruta é saudável, mas eu não posso ter uma alimentação baseada só em frutas, ou baseada só em um determinado tipo de alimento, porque eu vou precisar de vários nutrientes e vitaminas diferentes. Então, a gente tem que ter uma preocupação com o que a gente come, como a gente come também, quanto é que a gente come. Existem aí várias preocupações relacionadas à alimentação. Pra manter o nosso corpo saudável, é necessário que a gente coma bem. Esse é até um problema, que a gente vê como um problema mundial, porque a fome ainda está presente, né? Na realidade, em muitas mesas aí, espalhadas pelo Brasil, espalhadas pelo mundo. E, assim, enquanto nas nossas casas, ou em muitas casas, né? Podem ter uma variedade, uma disponibilidade, e as crianças, os adultos que compõem cada família, podem ter acesso a diversos tipos de alimento. A gente sabe que ainda essa não é uma realidade pra todo mundo. Então, a fome tem sido, né? A fome ou a falta de alimentação adequada também, tem sido uma preocupação de muitas pessoas. E a gente sabe o quanto uma alimentação saudável é importante pra manter a nossa saúde, manter o nosso corpo funcionando bem. E aí, pra dar continuidade, a Pró colocou essa imagem aqui pra gente refletir um pouquinho sobre o que é saúde. E aí, voltando ao conceito de saúde, algumas pessoas podem pensar, ah, saúde é não estar doente. A Organização Mundial de Saúde, que é uma organização que cuida aí de todo o processo relacionado à saúde e à previsão de doenças no mundo inteiro, ela traz que o conceito de saúde é muito mais do que não estar doente. Então, quando falam em saúde, a gente tem que pensar assim, estar saudável, ter saúde, é muito mais do que não estar doente. E aí, coloca assim, que ter saúde é ter saúde física, é ter saúde mental e também ter saúde social. A Organização Mundial de Saúde coloca a saúde, ó, juntinho com o bem-estar. Então, é preciso que vários aspectos, vários fatores da vida da pessoa, incluindo não só a parte física, a parte do corpo, mas também a parte da mente, a parte da forma como ele se socializa, o lazer, todas essas questões são importantes para se considerar um indivíduo saudável. Então, o emocional, a cabeça da pessoa, a forma como ela age, como ela se comporta, tudo isso influencia naquilo que a gente define como alguém que está salvado. As imagens aí até deixam a gente pensar um pouquinho, né? E aí, ter saúde vai entrar em vários aspectos. Você vai precisar ter uma alimentação adequada, vai precisar praticar esportes, vai ter que ter o seu momento de descanso, onde você coloca a sua mente, as suas ideias para que fiquem tranquilas no lugar, precisa ter horas de sono adequadas. Então, existem várias coisas que irão contribuir para que o indivíduo tenha saúde. E aí, a gente vai para colocar aí uma pergunta para a gente pensar um pouquinho. Existe saúde sem higiene? Olha só, higiene e saúde são conceitos diferentes, né? Higiene é uma coisa, saúde é outra. Mas a gente observa que eles estão juntos, eles estão associados. A gente não consegue falar em um indivíduo com saúde, em um indivíduo saudável, se esse indivíduo não tiver condições de higiene em sua vida. Desde a sua casa, aquilo que ele faz com a alimentação dele, desde a parte de higiene também, das áreas sociais que ele convive. Então, higiene e saúde precisam estar juntos. A pessoa não vai conseguir ser saudável se ela não tiver os hábitos de higiene fazendo parte do seu cotidiano. Aí, a Pró explicou o que é saúde, que envolve aí os aspectos físico, mental e social. E agora, a Pró vai explicar o que é higiene. Se a gente observar lá no dicionário, o conceito de higiene diz assim. Conjunto de meios e regras que procuram garantir o bem-estar físico e mental prevenindo a doença. Aceio, limpeza, precaução contra as doenças. Então, a higiene, ela vem ser todas as regras que vai contribuir com o aceio, com a limpeza, para que aquele indivíduo, ele consiga ter saúde. Então, tudo que envolve limpeza, aceio, tudo que envolve prevenção de doenças também, está relacionado aos atos de higiene, às ações de higiene. E aí, a gente consegue dividir a higiene em três tipos. Tem a higiene individual, que é aquela higiene que está relacionada aos atos que o indivíduo faz, né? De limpeza, de aceio, a si mesmo. Então, o banho, escovar os dentes, cortar as unhas. Então, está relacionado àquilo do próprio corpo, ao cuidado do próprio corpo. Mas a higiene também pode ser coletiva. Então, se você, por exemplo, frequenta lugares que são sociais, né? Frequentam mais de uma pessoa. Ou então, a sua própria casa, a higiene da sua própria casa, ou do ambiente escolar. Esse tipo de higiene está relacionado à higiene coletiva, porque se trata da limpeza e do aceio de ambientes ou de grupos. Então, quando você se preocupa em limpar a sua casa, manter a casa limpa, desinfetada, ou a escola também tem a preocupação de limpar o chão, de limpar as carteiras, tudo isso faz parte da higiene coletiva. Porque está falando aí dos processos de limpeza e aceio de um grupo ou de um ambiente que é frequentado por mais de uma pessoa. E também a higiene pode ser social ou pública. Esse tipo de higiene está mais associado às ações que o poder público presta para que as condições de prevenção de doença cheguem às pessoas. Então, quando se fala aí em campanhas, em ações que estão relacionadas a um município inteiro, a um estado, que são promovidas pelos governantes. Então, esse tipo de ações de higiene corresponde à higiene social ou à higiene pública. E aí, a gente, a PRO colocou agora uma imagem para a gente avaliar o que é que está acontecendo. Aí, lá no iniciozinho, a PRO falou muito da importância da alimentação, de como a alimentação está presente em nossa vida e de como a variedade, não é? A disposição de alimentos é importante para que a gente se mantenha saudável. Aí, a gente precisa de alimentos, a gente precisa de higiene para termos saúde. Mas a higiene aí, ela está também junto com a saúde, junto com os alimentos? Sim. Nessa imagem aí, a gente vê uma pessoa lavando aí, né, tomate, pimentão, alface, um pepino, e está lavando ali embaixo da torneira. Essa ação aí, na imagem, representa uma ação de higiene, porque a pessoa que está lavando, né, esses legumes aí, as verduras na torneira, ela está no processo de higienização dos alimentos que ela provavelmente vai utilizar. Então, a gente observa aí que a higiene acontece com o nosso corpo, mas acontece também com aquilo que a gente vai colocar para dentro do nosso corpo. Então, os alimentos, eles vão para dentro do nosso corpo. Se a gente limpa o nosso corpo por fora, a gente também precisa cuidar para que o que vai para dentro do nosso corpo esteja limpo. E aí, é onde entra as ações relacionadas à higiene dos alimentos. A contaminação de alimentos e produtos alimentícios ocorre por diversos fatores. Aí, assim, por que a gente tem que limpar os alimentos? A PRO falou aí, se preocupar com a limpeza, com o ar cheio do que está por fora do nosso corpo e também com o que vai para dentro. Mas por quê? O que acontece se a gente não higienizar os alimentos que a gente vai ingerir? Por que é importante, né? E aí, a gente observa que se eu coloco um alimento para dentro do meu corpo, eu vou me alimentar com um alimento que não foi higienizado, eu corro o risco de ter, desenvolver algum tipo de doença. Então, é muito importante essa limpeza. E aí, eu posso ser contaminada, né? Adquirir alguma doença, algum problema de saúde por conta de um alimento que eu não higienizei. E essa contaminação ou esse problema de saúde, ele pode ser gerado por várias coisas que eu posso encontrar nos alimentos. Se eu não higienizar, eles vão permanecer e vão para dentro do corpo. São os micro-organismos, que vai incluir bactérias, fungos, vírus também. Agentes químicos podem estar presentes nos alimentos, né? Produtos químicos, metais pesados, algo que foi utilizado ali na manutenção, até no próprio transporte dos alimentos. E podem estar presentes ali por fora, na casca. E, quando eu higienizo, eu retiro, pelo menos, parte ou todo, né? Aquele produto químico que vai fazer mal para a minha saúde. Mas, quando eu não higienizo, eu vou estar levando ele para dentro do meu corpo. Infestações parasitárias também. Muitas frutas ou verduras, dependendo do local onde elas estão plantadas, elas podem ter contato com água contaminada, né? Com coliformes fecais e ali transmitir verminoses e outras doenças também. Então, quando eu lavo, né? Eu estou, de certa forma, me protegendo, porque eu estou criando uma condição de limpeza, de asseio para o que vai para dentro do meu corpo. Além disso, os pesticidas, que são lá os agrotóxicos, os produtos químicos que muitos produtores utilizam para que as plantas se desenvolvam mais ou para combater determinadas pragas e que, por estarem presentes nos alimentos e se não haver a higienização, eu posso também estar levando para dentro do meu corpo. E aí a gente observa que os principais veículos de contaminação dos alimentos são constituídos o próprio homem, animais caseiros, insetos, pássaros, ratos, pescados. Aí, além disso, a água contaminada, utensílios e também matérias químicas. Então, é muito importante que a gente faça a higienização, porque os veículos de contaminação dos alimentos são vários, são muitos, né? Os alimentos estão expostos a muitos meios, muitas formas de se contaminar e a gente precisa ter o cuidado de higiene, né? De higienizar esse alimento para poder levar realmente algo saudável para o nosso corpo. E a Pró colocou agora um vídeo para a gente observar também. O vídeo foi produzido pela Organização Mundial de Saúde e se chama 5 Chaves para uma alimentação mais segura. Entre nós, nas nossas casas e perto dos alimentos que comemos, vivem algumas criaturas misteriosas, pequenas, mas extremamente energéticas. Realmente bem pequenas. Estas criaturas são os micro-organismos, seres vivos extremamente pequenos. Existem três tipos de micro-organismos. Os bons que ajudam a produzir alimentos e bebidas, tais como o queijo e o iogurte, a carne e os vegetais fermentados. Outros micro-organismos são inoportunos. Estes são os maus. Eles são responsáveis pelo mau cheiro, gosto desagradável e a aparência repulsiva da comida podre. Mas normalmente não causam doenças. Mas existe um outro tipo de micro-organismos do qual devemos ter receio. Eles não fazem com que os alimentos cheirem mal nem alterem a aparência. Esses são os perigosos e é necessário ter muito cuidado com eles. Estes são conhecidos como micro-organismos patogênicos e podem causar doenças graves, tais como dores do estômago, vômitos, diarreia, febre e até a morte. Eles nos enganam, são invisíveis e perigosos. Estes pequenos seres são muito, muito prolíficos. Para aumentarem o seu número, eles precisam de alimento, água, tempo e calor. Podem multiplicar-se muito rapidamente. Felizmente, apesar de fortes e assustadores, estes micro-organismos são vulneráveis e podem ser evitados. Tudo o que é preciso são cinco regras simples, cinco comportamentos chave para nos livrarmos deles. Proteja-se a si mesmo e a sua família das doenças que estão em sua casa. As regras são simples. Estas são as cinco chaves para uma alimentação mais segura. Mantenha a limpeza para prevenir a contaminação. Separe alimentos cruz de alimentos cozidos para prevenir a contaminação cruzada. Cozinhe bem os alimentos para matar os micro-organismos. Mantenha os alimentos a temperaturas seguras, quente ou frio, para prevenir o crescimento bacteriano. Use água e matérias-primas seguras para evitar contaminação. Os produtores de alimentos são os primeiros responsáveis pela segurança dos alimentos que compramos. Mas, proteja-se e proteja a sua família aplicando em sua casa as cinco chaves para uma alimentação mais segura. Use-as. a responsabilidade também é sua. Então, observando o vídeo, a gente viu aí cinco formas de cuidarmos dos alimentos e ajudar para que esses alimentos cheguem ao nosso corpo de forma mais saudável e possam fazer realmente o papel que eles exercem. oferecer as vitaminas e os nutrientes para que o nosso corpo consiga desenvolver todas as funções. Além disso, sem as doenças, sem os problemas que às vezes os alimentos podem trazer por estarem contaminados. E a Pro colocou aí as cinco chaves apresentadas no vídeo para uma alimentação segura. E a gente viu a primeira chave que é mantenha a limpeza. A segunda chave separe alimentos cruz dos cozidos. A terceira chave cozinhe bem os alimentos. A quarta chave mantém os alimentos em temperatura segura. E a quinta chave use água e matérias finas seguras também. Então, a gente observa aí todo o cuidado com o alimento parte. A primeira chave qual é mantém a limpeza. Então, os cuidados com os alimentos parte da higiene. E depois disso, dos cuidados com a utilização desse alimento e também com a manutenção desse alimento. Porque ele vai precisar ser higienizado, armazenado, para no momento que eu for usar para me alimentar, ele esteja ali seguro, me ofereça segurança e possa me oferecer aquilo que é a função do alimento que é ajudar o nosso corpo e não prejudicar. A APRA colocou agora um questionamento para refletirmos. A gente vem falando aí das feiras, da importância das feiras, da existência das feiras e a APRA colocou essa pergunta para a gente pensar um pouquinho. onde e como são comprados os alimentos da sua casa, os alimentos que chegam aí na mesa da sua casa, nas panelas da sua casa, de onde eles vêm. E aí os alimentos podem ser comprados em diversos lugares. A gente observa os alimentos comprados em supermercados, em feiras livres também, feiras grandes, feiras pequenas. Tem pessoas que podem ter a possibilidade também de produzir ou no quintal ou de uma forma maior, produzir seu próprio alimento. De repente, aí tem algum de vocês que o pai e a mãe trabalham na zona rural e conseguem produzir alguma fruta, alguma coisa que vocês usam na alimentação. Esse alimento que é produzido por alguém da própria família, é mais fácil a gente saber a procedência, os cuidados por onde ele passou até chegar lá na sua casa. Os alimentos do supermercado, os alimentos da feira, eles merecem aí uma atenção muito especial, porque a gente na maioria das vezes não sabe de onde ele saiu. E a gente sabe que lá no lugar onde ele foi retirado até chegar na feira e no supermercado, ele percorreu um caminho e não só lá onde ele foi produzido, mas nesse percurso ele pode ter sido contaminado por vários daqueles contaminadores que a gente viu, os micro-organismos e também a parte de conservação. Às vezes no supermercado tem determinadas frutas que ficam lá refrigeradas, mas nas feiras livres a gente não conta com essa situação. As frutas, as verduras, elas estão lá expostas, não estão refrigeradas, mas a gente tem que observar se esses espaços estão tendo aí condições de higiene. Aí a Progena nem está falando mais de higiene pessoal, está falando de higiene coletiva, porque a feira e o supermercado são espaços frequentados por mais de uma pessoa. Então, são espaços que precisam também passar por processos de higiene. Ah, eu preciso lavar as verduras, lavar as frutas, os legumes que eu compro na feira e no supermercado. Sim, mas lá no lugar onde ele está sendo vendido, ele também precisa ter condições adequadas de higiene. Então, é muito importante ter esse olhar, esse cuidado, essa observação se os lugares onde os alimentos da casa de vocês estão sendo adquiridos, se eles também, se os espaços estão tendo boas condições de higiene, de armazenamento, de manuseio. Então, é muito importante observar, porque o alimento percorre um caminho muito grande, caminhos que, às vezes, a gente não tem acesso a olhar tudo, a observar tudo, né? O próprio transporte a gente não consegue ver, mas o lugar onde a gente compra, a gente consegue observar. se as ações de higiene que são necessárias, se elas estão sendo desenvolvidas. Então, é muito importante observar no supermercado e também nas feiras, que tem, às vezes, uma exposição maior por estarem ao ar livre, né? Por não terem refrigeração. Como é que esses alimentos estão sendo expostos para que as pessoas comprem? Como é que eles estão sendo também armazenados para que a gente não leve para a nossa casa um alimento que vai oferecer perigo em vez de contribuição para a nossa saúde? E aí, agora, a Pró parte para um outro aspecto, uma outra área relacionada também à nossa aula. Lembra lá que a Pró falou que essa aula seria de ciências naturais, mas também matemática. E aí, a Pró colocou esse sapinho aí, ó, entrando, várias compras de alimentos, mas para a gente comprar alguma coisa na feira, para comprar alguma coisa no supermercado e chegar em casa e fazer todo o processo de higienização antes de comer, a gente precisa, para comprar, a gente precisa de dinheiro, não é? Mas aí, como é que funciona esse processo aí do dinheiro? De onde vem o dinheiro? Vocês sabem de onde vem o dinheiro? Os alimentos da feira, eles são necessários aí haver preocupações com relação ao transporte, ao armazenamento e também a conservação dos alimentos vendidos, é o que eu já falou. E além disso, ter o dinheiro para comprar esse alimento e ele chegar até a nossa casa. Se preocupar com a higiene de onde a gente está adquirindo o alimento, se preocupar com a higiene quando a gente recebe esse alimento em nossa casa, não é? Lá a gente está tendo preocupação com a higiene do ambiente e com o armazenamento, mas a nossa casa também. Então, a gente precisa armar todas as verduras, as frutas, ter cuidado para armazenar também aquilo que é de geladeira, aquilo que, onde eu vou guardar, cada tipo de alimento também precisa ser observado. mas antes de tudo isso, antes desse alimento chegar à nossa casa, a gente vai precisar ter dinheiro. E aí, a Pró vai falar um pouquinho sobre sistema monetário. Já ouviram falar nesse tema? Acredito que sim, não é? Acredito que já tenho estudado sobre esse assunto, mas a Pró trouxe algumas informações para a gente revisar um pouquinho sobre o que é sistema monetário. O sistema monetário é um conjunto de regras e instituições cujo objetivo é organizar a moeda em um determinado espaço monetário. Então, a gente observa que cada país vai ter o seu sistema monetário, porque o dinheiro, a moeda, as movimentações financeiras de cada lugar vai depender do sistema monetário que cada lugar tem. Então, existem regras, existem condições específicas para cada lugar. Cada país tem o seu sistema monetário. Os sistemas monetários, eles costumam ser de responsabilidade de cada país e administrado como parte da política econômica nacional. o Brasil começou a produzir suas próprias moedas em 1694, com a criação da Casa da Moeda da Bahia. E aí, trouxe a primeira moeda brasileira, chamava-se Real, mas as pessoas apelidaram de Réis, então, aqui no Brasil se chamava Réis para lá, Réis para cá. mas o que a gente percebe, de 1694 até os dias de hoje, a gente está em 2021, o sistema monetário brasileiro passou por diversas mudanças e as moedas foram mudando. Foi de real, aí passou por cruzeiro, cruzado, cruzado novo e foram mudando os nomes e também os valores referentes a cada tipo de moeda até chegar na moeda que a gente utiliza hoje que novamente se chama Real. E a Pró trouxe agora aí para apresentar para vocês as moedas, as cédulas e moedas que fazem parte do sistema monetário brasileiro. Aí a gente observa ali a primeira moeda, a primeira cédula que é a cédula de R$2,00 a cédula de R$5,00 a cédula de R$10,00 de R$20,00 de R$50,00 e a cédula de R$100,00. Tinha também a cédula de R$1,00, mas assim, era uma cédula muito utilizada, sofria um desgaste muito grande e então ela foi tirada de circulação. De R$1,00 a gente conta agora apenas com a moeda. E aqui são as moedas que já não são feitas do mesmo material das cédulas. As cédulas são feitas de um papel especial. As moedas são construídas por metais, constituídas por metais. Então a gente tem a moeda de R$0,00, a moeda de R$0,00, de R$0,00, de R$0,00, de R$0,00, e a moeda de R$1,00. Aí a gente observa aí diferenças, né? Tem dois tipos de moedas de R$0,00. Tem uma feita de um material da cor de cobre e tem também prateada. A moeda de R$0,00 também tem dois formatos, a de R$0,00 também. E a de R$1,00 a preferida é essa aqui que tem ao redor dourado, né? São presos aí pelos cofinhos, às vezes deixam de circular. É uma moeda de bastante necessidade, né? Para as atividades comerciais, para as pessoas usarem lá na feira na hora de vender esses alimentos. Mas, às vezes, elas somem um pouquinho de circulação porque as pessoas costumam colocar elas em cofrinhos e acumular. E aí, volta e meia, a gente procura a moeda de R$1,00 e não aparece. É interessante a gente perceber aí, ó, que R$1,00 equivale a R$0,00. Então, há uma subdivisão em relação às moedas, né? A moeda é o real, mas, para constituir um real, construir um real, eu preciso de R$100,00. Tinha também a moeda de R$1,00, que era bem pequenininha, mas quase não era utilizada, então também saiu de circulação. O plano real, que é o plano monetário que o Brasil segue atualmente, foi um conjunto de reformas econômicas implementadas no Brasil em 1994. nesse momento aí, o presidente se chamava Tamar Franco e foi criado o plano real na intenção de resolver os problemas financeiros que o Brasil passava na época. Então, surgiu esse, todo esse planejamento e uma nova moeda chegou, como já haviam passado várias moedas pela história do sistema monetário brasileiro, a moeda chegou, o que chegou foi o real, o plano real. E aí, foi também responsável pela criação do real, a moeda que circula até os dias de hoje na economia brasileira. A patroça é que é a imagem da cédula mais recente, mais nova, que chegou para a circulação da movimentação financeira econômica do Brasil, que é a cédula de R$ 200,00. Essa cédula foi lançada há pouco tempo, eu confesso que eu não vejo muito em circulação, tive a oportunidade de pegar nessa cédula, acho que uma vez só, mas é uma cédula nova, recente, que também foi criada na intenção de melhorar a circulação financeira. A gente percebe que no decorrer desse processo, o real foi criado em 1994, a gente já está em 2021, então tem aí vários anos passando, e aí a gente percebe mudanças nas próprias cédulas, as cédulas de 2, 5, 10, 20, 50, já passaram por mudanças, por alterações, a cédula de 20, tinha de um outro, tinha de, a de 10, eu lembro que tinha de um formato que parecia um plástico, então eles vão fazendo alterações conforme a necessidade e a realidade que vai acontecendo em cada período, do que vai acontecendo com o passar do tempo. E aí, a última novidade para o sistema monetário brasileiro foi a criação da cédula de 200 reais. E aí, falando em sistema monetário brasileiro, a PRO já apresentou aí as cédulas, tenho certeza que vocês conhecem, né, essas cédulas, a PRO já propôs agora um desafio matemático. Vocês sabem resolver problemas aí envolvendo dinheiro? A PRO colocou um problema aqui para a gente pensar na solução, tá bom? Uma loja está realizando uma promoção de notebooks. João avaliou a relação entre o custo e o benefício e escolheu este modelo. Olha só, João, gostou desse notebook e ele quer comprar esse notebook. Quanto custa, João, seu notebook? Olha, o notebook que João quer comprar custa mil oitocentos e quarenta e dois reais. A PRO é que vocês se atentem bastante a isso aqui, ó. Esse símbolozinho aqui, ó, é o símbolo utilizado, não é? Para representar um valor quando esse valor está sendo expresso no nosso sistema monetário, na moeda de real. Tem a letra R que corresponde ao real e tem esse símbolozinho aqui, ó, que corresponde à moeda. Então, o que a gente quer dizer é que esse símbolo aqui, R e esse S, tá vendo? Ele está relacionado a um valor em dinheiro, que é o dinheiro, a moeda corrente atual, que é o real. além disso, ele é representado de forma decimal, que aparece aqui essa vírgula, tá vendo? O que que a gente considera? Tudo que está antes da vírgula corresponde aos valores em real. O que está depois da vírgula corresponde aos valores contados em centavos. Lembra que a prova falou 100 centavos vale um real. Então, a gente observa aí, ó, partes formando um todo. Por isso, existe a vírgula que se trata aqui de um número decimal. Mas a gente tem que se atentar bastante a isso, porque quando a gente for fazer contas, sejam contas de adição, sejam contas de multiplicação, de subtração, a localização da vírgula, a quantidade de números que tem antes ou depois da vírgula, são coisas que a gente precisa se atentar para conseguir resolver as continhas aí, sejam elas de mais, de menos ou de multiplicação. Então, é bastante importante nos atentarmos que este número tenha uma vírgula e a localização da vírgula vai influenciar na nossa resposta. Então, que a gente lembre, o valor que está antes da vírgula é o valor correspondente ao real e o valor que está depois da vírgula corresponde aos centavos. Então, aqui, o notebook que João quer comprar custa R$ 1.842,00. Ele vai efetuar o pagamento à vista e em dinheiro. João está bom viu o seu bolso para efetuar o pagamento quantas cédulas de cada valor ele poderá utilizar. E aí, João está lá com o bolso cheio de dinheiro, quer comprar um notebook e na carteira dele tem cédulas de R$ 100,00, tem cédulas de R$ 20,00 e tem cédulas de R$ 2,00. para ele pagar esse notebook que custa R$ 1.842,00. Quantas cédulas de cada valor João vai precisar utilizar? A gente pode pensar em mil formas de resolver esse problema. A PRO vai propor aqui uma das formas de conseguir resolver. A PRO colocou uma tabela e colocou essa tabela aqui para dividir o número e identificar um quadro posicional o que corresponde à unidade, o que corresponde à dezena, à centena e também à unidade de milhar do número R$ 1.842,00. Então, a gente observa que o 2 corresponde à unidade, o 4 corresponde à dezena, o 8 corresponde à centena e o 1 corresponde à unidade de milhar. Então, a gente vê aí, 1842. O que a gente precisa observar bastante? Quando eu falo em unidade, então, se eu estou falando em unidade, o 2 vale realmente 2. Quando eu falo em dezena e o 4 está posicionado na dezena, dezena simples, não é? essa é a classe das dezenas simples, o 4 aqui, ele é um 4, mas se ele está posicionado na ordem das dezenas, ele não vale só 4, o valor dele, na verdade, é correspondente a 40. E quando a gente parte para o 8, o que está posicionado na ordem das centenas simples, a gente precisa saber que o 8, na verdade, vale 800. E o 1 que está nas unidades de milhar, ele não vale só 1, ele na verdade representa uma unidade de milhar, então, ele representa 1.000. Então, sabendo aí que eu tenho 1.000, aqui eu tenho 842. Eu preciso agora saber quais cédulas eu preciso utilizar, quantas cédulas de cada eu vou precisar utilizar para compor esse valor. Eu não, João, né? E ajudar João aqui a pagar o notebook que ele quer comprar. Vamos lá. Para compor a unidade, a gente vai começar aí a compor esse valor pela unidade, nós lembramos aí que ele precisa de 2 reais. Então, ele vai precisar apenas de 1 cédula de 1 real, porque 2 valem somente 2. Para ele compor o 4, que é uma dezena, então, ele representa 40, ele vai precisar de 2 cédulas de 20, porque 20 mais 20 é igual a 40. Então, quando eu junto 20 mais 20, 40. E para compor esse 8, que é uma centena, e que, portanto, representa 800, ele pode utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele vai juntar 8 notas de 100 e vai conseguir o valor de 800. Eu posso compor esse valor de 800 utilizando notas de 2 ou, então, notas de 20? Posso também, mas a gente tem que observar que, por representar valores menor, ele vai precisar de uma quantidade de notas maiores. Então, para formar 800 reais com notas de 2 reais, ele vai precisar de uma quantidade grande de notas de 2. a mesma coisa, para compor 800 reais utilizando notas de 20, pode também fazer isso, mas ele vai precisar de uma quantidade maior. Com notas de 100, ele precisou de 8 notas. E o mil reais, né? Aí tem o número 1, mas ele é a unidade de milhar, então ele vale mil. Ele vai precisar de quantas notas de 100? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, com 10 notas de 100, ele consegue mil reais. A gente pode contar de outro jeito também, ó. 100, 200, 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900, mil. Pronto. Então, com 10 notas de 100, porque aí, ó, 10 vezes 100 é igual a mil, João consegue os mil reais. aí ele junta agora todas estas notas, né? As 10 notas de 100 que compôs o mil, as 8 notas de 100 que compôs o 800, as 2 notas de 20 que compôs 40, e uma nota de 2 reais que compôs de 2 reais, e paga o notebook para levar para casa. Então, ó, se a gente for somar agora as notas que ele precisou utilizar, ele usou 10 notas de 100 mais 8 notas, né? 10 para compôs 1 mil mais 8 notas para compôs 800. Então, de 100 ele vai precisar de quantas notas? 18. De 20 ele vai precisar de 2 notas. E de 2 reais ele vai precisar de uma nota. A pró volta a falar. Existem outras formas de combinar essas notas, de somar os valores e conseguir organizar aí utilizando as mesmas notas de 2, de 20, de 100 e chegar ao mesmo valor. Aí, só uma forma que a pró encontrou tanto de contar quantas notas eu preciso, quanto também de demonstrar uma forma de organizar as notas e chegar ao valor. Mas eu posso montar esse mesmo valor utilizando aí notas com a maior quantidade de notas de 20, uma maior quantidade de notas de 2 e também conseguir formar o mesmo valor que João precisa para comprar o notebook dele. Mas aí o desafio ainda não acabou. A pró trouxe agora outro problema para a gente resolver. Em um supermercado foram vendidos em um dia 75 pacotes de arroz no valor de R$12 cada, 35 pacotes de feijão no valor de R$4 e 50 pacotes de açúcar no valor de R$9 cada. Qual o valor da venda destes produtos juntos? Pronto. A primeira coisa que a gente precisa identificar quando a gente vê um problema ou um desafio matemático são os valores que foram oferecidos pelo problema. Então a gente observa aí valores de quantidade de produtos e o valor que cada produto representa. Então eu tenho aí 75 pacotes de arroz e o arroz custa cada pacote R$12 Aparece também a informação sobre o feijão foram vendidos 35 pacotes e cada pacote R$4 E do açúcar foram vendidos 50 pacotes e cada pacote custa R$9 A pergunta é quanto foi a compra ao todo Então primeiro eu preciso identificar qual conta eu preciso fazer que operação eu preciso utilizar se eu preciso utilizar adição se eu preciso utilizar subtração ou multiplicação ou ainda divisão A gente tem aí quatro operações que podem estar dentro do problema né? Serem necessárias para chegar ao resultado Quando a gente observa aí o que é que o problema quer que a gente responda qual o valor da venda destes produtos juntos Quando a gente fala em juntos a gente já lembra da palavra juntar Então a ideia já parte logo para a adição Eu tenho que somar então as contas Eu vou usar a continha de mais Eu tenho que somar quanto foi vendido de arroz quanto foi vendido de feijão e quanto foi vendido de açúcar e dar o resultado total Pronto Só que antes disso eu tenho que saber os valores de cada produto Porque não aparece aí um pacote só de arroz um só de feijão e um só de açúcar Aparecem números maiores Então eu preciso calcular qual o valor de cada produto em relação a quantidade de pacotes que foram vendidos de cada produto Então eu vou começar calculando o arroz 75 pacotes de arroz e cada pacote custou 12 reais Eu posso aí somar 12 mais 12 mais 12 mais 12 aí 75 vezes Mas imagina que trabalho eu teria que tamanho essa conta não ficaria se eu fosse utilizar a adição para responder Então eu posso usar a multiplicação Certo? Que é a amiga aí da adição Então em vez de fazer aí 12 mais 12 mais 12 mais 12 e eu repetir esse 12 75 vezes eu vou fazer a conta de vezes Então a prova vai armar a conta assim 12 e embaixo vezes 75 Vixe e agora como é que eu respondo? Porque são dois números para multiplicar Além disso 12 tem essa vírgula na conta de multiplicação quando eu estou quando eu estou trabalhando com números que possuem vírgula com números de valor decimal eu vou fazer a multiplicação normal a princípio a vírgula não vai ser observada eu vou só observar no final na hora de colocar a vírgula no resultado então a princípio eu vou fazer como se fosse aqui o 12 sem essa os 12 reais sem essa vírgula eu não me preocupo com a vírgula neste momento e para fazer a continha aqui eu tenho dois números eu preciso multiplicar primeiro um número e depois o outro então a gente armou a continha colocou aqui como a gente chama de algoritmo que é eu colocar a continha armada e possibilitar o resultado então a gente vai agora primeiro eu vou multiplicar os 5 eu começo sempre pela unidade então multiplico os 5 por todos os números que estão em cima depois eu multiplico o 7 por todos os números também anoto os resultados das multiplicações do 5 depois os resultados da multiplicação do 7 e faço uma conta de mais olha são aqui presente somos resultados que foram multiplicados de forma separada e acho o resultado geral então vamos lá primeiro multiplico o 5 depois o 7 que eu começo pela unidade e aí vou multiplicar também começando pela unidade então 5 vezes 0 0 5 vezes 0 0 5 vezes 2 dá 10 então eu coloco 0 e sobe 1 5 vezes 1 5 com mais 1 que está aqui 6 então 5 vezes aqui corresponderia ao valor de 1200 né porque eu não estou considerando a vírgula nesse momento eu conto aqui 6.000 agora eu vou fazer a multiplicação do número 7 é muito importante ter atenção agora onde eu vou começar a notar o resultado do 7 por quê? porque o 7 ele está aqui ó na classe das dezenas o 5 é unidade 7 é dezena então quando eu for anotar o resultado da multiplicação dele eu tenho que começar a anotar o primeiro resultado ó na mesma direção como se ele tivesse numa fila na fila das dezenas eu não posso começar a anotar o resultado da multiplicação do 7 aqui embaixo do 5 porque senão minha conta vai dar errado então vamos lá 7 vezes 0 ó 0 onde o 0 está na fila das dezenas porque o 7 é uma dezena 7 vezes 0 0 7 vezes 2 14 eu não posso colocar o 14 inteiro então coloco o 4 e subi o 1 não é? para ser somado ao próximo número que eu vou multiplicar 7 vezes 1 7 com 1 que está aqui né? de forma imaginária mas eu sei que ele está aqui 7 vezes 1 7 com 1 8 então o resultado deu 8.400 aí desses dois resultados nós fazemos uma adição para somar para juntar os resultados que foram da multiplicação que foi feita de forma separada então vamos lá este 0 eu não tenho ninguém para juntar com ele eu repito 0 mais 0 e agora aqui 6 mais 4 10 coloquei 0 foi 1 1 mais 8 9 qual o valor que deu aqui? aí vai dar um valor aqui ó se a gente fosse observar daria aqui 90 mil mas a gente não pode esquecer que esse número é um número decimal agora a gente vai lá nas vírgulas e aí a gente conta e aí a gente conta quando os números ou quantas casas tem depois da vírgula e a gente conta que depois da vírgula tem uma duas casas então eu chego aqui no meu resultado venho da direita para a esquerda conto duas casas e passo a vírgula ó 1 2 passei a vírgula então agora se eu for olhar em reais eu sei que esse resultado aqui corresponde a 900 reais ó 900 reais e aqui que representaria os centavos não tem nenhum então só 900 reais a mesma coisa eu vou fazer para encontrar o resultado agora do valor pago pelo feijão então vou colocar a mesma conta só que com valores diferentes o feijão cada pacote custou 4 reais e foram comprados 35 pacotes de feijão então do mesmo jeito ó armei a continha né como a gente fala e vou fazer a mesma conta primeiro vou multiplicar o 5 por todos os números depois multiplicar o 3 por todos os números sonar os resultados e ter o resultado final lembrando que neste momento eu não observo a vírgula né eu vou observar a vírgula quando eu chegar no meu resultado vamos lá 5 vezes 0 0 5 vezes 0 0 e 5 vezes 4 20 agora eu vou multiplicar o 3 3 vezes 0 ó o 3 está na fila da dezena então o resultado dele eu começo a notar na mesma fila 3 vezes 0 0 3 vezes 0 0 3 vezes 4 12 continha demais vou somar os resultados ó 0 0 mais 0 0 0 mais 0 0 2 mais 2 4 e o 1 não tinha ninguém pra somar com ele eu repeti aí eu vou lá no resultado eu vou lá no número que eu multipliquei que foi o 4 e conto quantos quantas casinhas quantos números tem depois da vírgula ó 1 2 venho aqui no meu resultado da direita pra esquerda conto também dois números e faço a vírgula achei o resultado ó 140 reais agora eu vou achar o valor pago pelo açúcar pronto a gente vai calcular agora os valores relacionados à compra dos pacotes de açúcar então observando lá no problema nós temos 50 pacotes de açúcar e cada pacote de açúcar custou 9 reais então vamos lá pra continha nós vamos multiplicar então os 9 reais ó por 50 50 vezes 9 da mesma forma a gente não vai observar a vírgula nesse momento então a gente vai fazer as multiplicações ó relacionada ao número de forma inteira vamos multiplicar primeiro o 0 por todos os números vamos lá 0 vezes 0 0 0 vezes 0 0 0 vezes 9 0 também qualquer número que eu multiplico por 0 é igual a 0 agora a gente vai multiplicar o 5 lembrando que os resultados que eu vou colocar aqui os resultados a partir da multiplicação do 5 eles devem ficar na fila das dezenas aqui porque o 5 é uma dezena então vamos lá 5 vezes 0 0 5 vezes 0 0 5 vezes 9 45 então agora eu vou somar os resultados da multiplicação do 0 e do 5 ó a quantia de mais tá vendo lá a adição e vou somar esses resultados então ó o 0 não tem ninguém pra somar eu só repito 0 mais 0 0 0 repito também o 45 porque tá sendo somado com 0 não é? então vamos lá o resultado deu esse valor o que é que eu tenho que fazer? vou lá no meu número decimal conto quantos números tem depois da vírgula são 2 então eu venho aqui também da direita pra esquerda conto 2 números e coloco a vírgula que valor em real está representando 450 reais prontinho já sei quanto foi pago pelo arroz 900 reais já sei quanto foi pago pelo feijão 140 reais e também já sei quanto foi pago pelo açúcar 450 reais mas aqui a pergunta final é qual o valor da venda destes produtos juntos lembra que a Pró falou quando eu falo em juntos eu estou falando em juntar então isso me lembra a adição a conta de mais de somar então eu vou somar os valores pagos por cada produto e também vou arrumar a continha como a gente fala então a Pró colocou 900 reais 140 reais e 450 reais que foi o valor pago por cada produto agora eu vou somar esse meu valor pago pelos produtos ao todo então somando agora né ó sempre começando pela unidade não é então sempre começo pela direita e vou seguindo a ordem aí 0 mais 0 mais 0 0 0 mais 0 mais 0 mais 0 0 aqui também 0 aqui ó 0 mais 4 4 4 mais 5 9 passei pra última filinha ó 9 mais 1 10 10 mais 4 14 aí ó lembrando que quando eu fiz a continha de vezes eu a princípio não observei a vírgula e contei as casinhas só na hora de colocar as vírgulas no resultado na adição quando eu estou falando de números com vírgula de números decimais eu tenho que prestar atenção na vírgula desde o princípio na própria hora de colocar aqui ó os números pra fazer a conta de armar a conta como a gente fala eu preciso observar a localização da vírgula porque na adição a vírgula já já entra na história aí desde o início então eu tenho que armar e fazer com que os números coloquem a vírgula pra ficar sempre alinhada então vai ter a fila dos números não tem a fila da unidade das dezenas aqui tem a fila das vírgulas ó vírgula embaixo de vírgula e essa vírgula embaixo de vírgula ela vai se repetir também no meu resultado então percebam aí ó que eu somei os números que estavam depois da vírgula aí já coloquei a vírgula e agora vim pra somar os números que estão antes da vírgula então é essa observação da vírgula e da posição da vírgula na adição a gente já começa desde o momento de armar a conta então quando eu tá quando foi aí que o supermercado vendeu no final do dia vendeu R$ 1.490 agora é com você não é? fiquem aí observando tantas ações de higiene relacionadas a a utilização dos alimentos tanto quando chega em sua casa mas também no momento em que você compra esses alimentos na feira no supermercado e prestem bastante atenção também aí nas continhas que a PRO fez não é? A PRO mostrou possibilidades de chegar a um resultado mas a gente sabe que a matemática permite outras formas também de chegar ao mesmo resultado apesar de ser uma ciência exata que existem resultados exatos mas a gente existem caminhos às vezes diferentes para chegar ao mesmo resultado a PRO mostrou aí algumas possibilidades mas aí você pode ter achar a mesma resposta fazendo uma outra conta seguindo um outro caminho mas vamos lá prestem bastante atenção na atividade e a professora ou o professor da sua turma preparou para que você responda neste momento e a gente se encontra na próxima videoaula tchau tchau